e pagar prêmios maiores. Ou seja, isso envolveria perder clientes a outras empresas que têm um comportamento não agressivo. E as seguradoras são organizações pacíficas por outro motivo também. Você não pode se assegurar contra qualquer tipo de risco. Há alguns riscos que não são asseguráveis. Você pode se assegurar contra o risco do incêndio da sua casa, contra a morte, por acidente, mas não pode se assegurar contra você mesmo queimar a sua casa ou por tentativa de suicídio. A implicação disso que eu estou dizendo é que você também não pode se assegurar contra pessoas que lhe baterem se você causar conflito. As seguradoras não dão essa cobertura desse risco. Se você apanhar de alguém, se você provocar essa briga, então as seguradoras só lhe protegerão e cobrirão esses riscos se você se submeter a um código de comportamento civilizado. Se você disser, muito bem, eu vou ser bonzinho, eu não vou fazer nada de errado. E isso também envolve o fato de que as seguradoras vão fazer com que você não seja o justiceiro, que você não aplique a lei por suas próprias mãos, porque isso envolve o risco do incêndio de terceiros. Então, sempre que houver um conflito, você tem que se submeter a um procedimento regulamentar para descobrir quais foram os eventos, como se iniciaram esses conflitos, porque a justiça, pelas próprias mãos, acaba impossibilitando o trabalho das seguradoras com o objetivo de reduzir os custos operacionais e possibilitarem que os prêmios sejam baixos o suficiente. Por isso, você tem que se submeter a esse tipo de comportamento civilizado. Além disso, as seguradoras, elas incentivam as pessoas a terem armas. Vocês percebem que os estados tentam nos desarmar, não é? Imagina se vocês forem uma agência de proteção e ela lhe disser, bom, antes de eu começar a me proteger, antes de você ter que me entregar todas as armas, tudo bem? Todas as facas, revólveres, qualquer coisa, qualquer pessoa normal diria, que protetor estranho que está me dizendo para entregar tudo o que eu posso usar para me defender, e só depois de entregar todas essas coisas, eles vão me dar proteção? Você acharia, hum, eu acho que essa organização é falcatrua. As seguradoras que fizessem isso, quebrariam instantaneamente. Na verdade, elas ofereciam prêmios mais baixos, se você puder mostrar que você sabe como utilizar armas de forma eficiente para se defender, porque assim o risco de eles terem que pagar por sua segurança por um sinistro seria reduzido. Saber como usar armas tende, então, a reduzir os prêmios dessa maneira. E por fim, um sistema de concorrência entre essas agências protetoras teriam um efeito duplo. Ele permitiria uma variabilidade maior na legislação e não apenas impondo um conjunto padronizado a todos. Na verdade, essas agências de proteção entrariam em concorrência, não só por preço, mas através da diferenciação de produtos. Poderiam existir agências protetoras ou seguradoras católicas, judaicas, muçulmanas, aplicando a legislação muçulmana, ou qualquer outra variedade que vocês puderem imaginar. Tudo isso seria pago pela clientela. Os consumidores escolheriam, então, qual a legislação que desejassem. Ninguém precisaria se submeter a uma legislação imposta universalmente. E por outro lado, haveria uma unificação e harmonização entre as leis, porque a lei doméstica romana, judaica, se aplicaria apenas às pessoas e às propriedades dessas, de quem escolhesse. Por exemplo, a católica lidaria apenas com conflitos intracatólicos e seria possível também que os católicos pudessem entrar em conflito com um assinante de uma outra lei. Se ambos os códigos chegassem à mesma conclusão, não haveria nenhum litígio, mas se os códigos chegassem a conclusões distintas, como aconteceria, claro, em alguns casos, Então haveria um problema judicial na legislação nacional, no intragrupo. Então, esse código intragrupo seria inútil, mas é claro que as pessoas, mesmo assim, gostariam de um tipo de proteção nessa situação. Nesse caso, uma seguradora e seus clientes não poderiam subordinar a seguradora de um outro intragrupo. Em vez disso, todas as partes deveriam se submeter a uma solução. Ou seja, desde o início, todas as seguradoras seriam obrigatórias a se submeter a uma arbitragem de terceiros verdadeiramente independentes. E não seriam apenas entidades independentes, mas ao mesmo tempo seriam a escolha unânime de todas as partes. Seria caracterizada por sua habilidade de encontrar soluções neutras e aceitáveis pelas partes. Além disso, o árbitro, como eu já expliquei, se fracassar na sua função e se chegar a soluções consideradas tendenciosas pelos seus clientes, essa agência provavelmente não seria escolhida como um árbitro no futuro. E como resultado de uma cooperação contínua entre os árbitros e seguradoras, haveria uma tendência rumo à unificação e harmonização do direito contratual e harmonização dos procedimentos legais e da produção de provas e regulamentação. Em relação ao fornecimento da proteção e todas as seguradoras se tornariam participantes de um sistema de prevenção de conflitos e de promoção da paz. Porque todo sinistro, independentemente do local e contra quem, cairia na jurisdição de um ou mais, uma ou mais agência seguradora, ou dependente dos dispositivos legais internacionais, em outras palavras, em vez de injustiça e insegurança em uma sociedade de direito privado, e em vez disso haveria paz, justiça e segurança legal. Meu tempo terminou e muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado, Sr. Hopper. O senhor pode ficar aqui ou pode sentar para responder as perguntas. e vamos vez que três consultas para responder as perguntas. Para responder as perguntas, apenas se apagava-se. Por favor, vamos! Vamos ouvir uma micrófone. This event is being broadcast on the web and is being recorded. Our Mrs. President will also ask a question. Ok, the first question then. I'd like to ask the professor what he thinks about Robert Nordic's question about private protection agencies, because he criticizes the ideas of private protection agencies because he believes that they would conflict with this, and then they would create an ultra-minimum and a minimum state. So what's your opinion about this author's opinions? I consider this answer totally insatisfactory. Why would they have to enter conflict between themselves? Because if they enter conflict between themselves, this would increase the cost of operationally, and they would lose clients if they enter this type of behavior in general? Like in all the other areas, there are reasons for that they don't enter cartels, because the cartels tend to get rid of, to get rid of the time, because of the internal pressure of them, or, 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 or. There is also a pression externa, so that new companies can enter and enter and enter in concorrance, and in this case, the cartels would have offered services reduced and they would have to increase the prices. So I think that his objections, his objections to this author, are very superficiais, fantasiosas, , and without the information that I have to know to be understood, and without the information, it is helpful.